20 Imperador 20 Imperador 20 Imperador Volta raparinga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta raparinga Volta bebê Se rapariga fosse flor Eu morava no jardim 20 Imperador É som de paredão Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A bolada é gostosa Ela é pra frisar demais Ela vem me seduzindo É mole sentar pro pai Ela é envolvente Seduzente Acertada Diferente Mexe até com a tua mente Como ela acha pequeno Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta bebê Eu deliro, fico louco Amém